Onde tá, né? Onde tá, né? Onde tá, né? Onde tá, né? Eu vou gravar até fazer a minha mão sangrar Mas eu não aceito sair daqui Sem fazer essa água chorar Quer até falar Eu vou gravar até fazer a minha mãe Eu vou gravar até fazer a minha mãe É a hora que você pode acertar, faz favor